CAPÍTULO 3 EVEN ROBERTS O AVIVALISTA DO PAÍS DE GALES Uma verdade coberta de carvão, em minha opinião, a história do jovem Evan Roberts, avivalista do país de Gales, é o relato mais triste deste livro. Este jovem pregador das minas de carvão do sul de Gales teve uma revelação inconfundível sobre avivamento mundial, ferem, por causa de sua inexperiência, limitação das revelações e grande oposição analigna. Seu incrível ministério foi interrompido muito cedo, entretanto, antes de mudarmos a vida dele, quero deixar bem claro que as verdades apresentadas nesta mterra não devem ser vistas como alguma forma de criticismo. As lições que eu vou que trar aqui foram escolhidas para ajudar a nossa geração a aprender a guardar o cão, zelar pela sua unção e ser bem-sucedida no meio do fogo do avivamento. Evan Roberts nasceu no dia 8 de junho de 1878, na conservadora família calvinista etodista de Henri Hanna Roberts, e creio que, com ele, também nasceu um írito avivalista. Seus pais tiveram uma forte influência na formação do espírito da natureza dele. Seu caráter era extraordinário e sensível. Sua família era conhecida pelo seu amor à palavra de Deus e pelo trabalho duro. Cada membro, não importava quão jovem fosse, tinha sua própria Bíblia, já bastante usada. Gostaria de abrir um parêntese aqui para chamar a atenção dos pais. Permitam-se e seus filhos se envolvam com o mover de Deus. É impossível mostrar o quão importante é ensinar e instruir os filhos nas coisas concernentes a Deus, eles precisam saber como orar, como estudar a palavra de Deus e como buscar a unção. Ensine-os a louvar ao Senhor juntamente com você, bem como a fazer isso por eles mesmos, quando estiverem a sós. Muitas vezes as chamas do avivamento morrem porque os pais preferem deixar os filhos no berçário, em vez de levá-los para participar do mover de Deus. O berçário é uma benção para cuidar dos nossos bebês e criancinhas de colo. Entretanto, chega uma hora que eles já são capazes de se comportarem de maneira apropriada e podem participar na obra de avivamento. E como o avivamento pode sobreviver se não o passarmos adiante? Muitos movimentos de renovação do passado e muitos avivalistas não levaram em conta à geração que viria após eles. Por causa disso, Deus teve de procurar por uma outra geração para reacender o fogo que nunca deveria ter se apagado. Os avivamentos não podem acabar, devem continuar. O fogo do Senhor precisa ser passado para cada nova geração. As crianças são moldáveis e sensíveis e estão prontas para aprender. São como pequenas esponjas sedentas para absorver tudo o que passarmos a elas. Então, pais, sejam seus professores. Se você tem filhos, então esta santa responsabilidade de transmitir a eles o fogo do Senhor está em suas mãos. E é evidente que a família de Evan Roberts levou muito a sério essa tarefa. O forte caráter de Evan foi o resultado dos ensinamentos de sua família. Quando ele ainda era bastante jovem, seu pai ficou gravemente ferido em um acidente, por isso, Evan precisou deixar os estudos para ajudá-lo no trabalho na mina de carvão. Contudo, isso nunca foi motivo para ele reclamar. Muito cedo em sua vida, Evan desenvolveu o hábito de sua família, que era memorizar passagens bíblicas, e ele nunca era visto sem a sua Bíblia. As pessoas diziam que, enquanto ele trabalhava, costumava deixá-la nas fendas da mina de carvão. Certo dia, um enorme incêndio destruiu tudo por onde passou exceto a Bíblia do jovem Evan. Suas páginas ficaram apenas chamuscadas e, assim, ele pôde continuar a carregá-la todos os dias e a memorizar os versículos da Palavra de Deus. Todas as manhãs, ele costumava ficar na entrada da mina, distribuindo porções das escrituras, para cada trabalhador que passava, para que eles pudessem meditar durante o seu trabalho, depois do trabalho, quando ele os encontrava, perguntava-lhes, qual a lição que você tirou daquela passagem, quando aqueles trabalhadores passavam por aquele jovem coberto de carvão, não tinham a mínima ideia de como o Senhor iria usá-lo para transformar a nação deles. O que Jesus faria? Evan era completamente diferente de todos os outros jovens da sua idade. Ele nunca participava de esportes, diversão ou de brincadeiras vulgares. Trabalhava nas minas todos os dias, depois voltava para casa e caminhava quase dois quilômetros até a Capela Moria. Com a idade de treze anos ele teve o seu primeiro encontro com Deus, e foi então que o jovem Evan Robert se comprometeu ainda mais com o trabalho do Senhor. Uma frase simples, mas profunda, vinda do púlpito da Capela Moria, mudou a vida de Evan. A frase o que Jesus faria, tornou-se a sua obsessão, mais tarde, quando ele se dedicou à obra do Senhor, ficava constantemente se perguntando, o que eu tenho feito por Jesus? Ele dedicou a sua vida ao Senhor de forma tão intensa que lia tudo o que encontrava a respeito de Deus. Ele usou o seu dinheiro para comprar instrumentos e, mais tarde, aprendeu a tocá-los. Na verdade, ele era bem-sucedido em quase tudo o pé que punha às suas mãos, e a razão disso era porque tudo o que ele fazia, fazia com inteireza de coração. Ele se sobressaia em qualquer aprendizado de negócio que lhe era oferecido e também em termos de caráter pessoal. Evan foi um engenhoso escritor, e chegou a ter vários de seus poemas e artigos publicados nos jornais de sua cidade. Enquanto outros de seu grupo de idade estavam interessados em namoros, ele preferia ficar na igreja, discutindo as escrituras com outros homens. Logo os líderes da sua congregação o encarregaram de começar um grupo de debates entre os jovens de sua idade, que se reuniam semanalmente. Entretanto, esses tempos de alegria foram abruptamente interrompidos. Quando aconteceu uma explosão na mina onde Evan trabalhava, os solteiros foram os primeiros a serem dispensados de suas funções e, por isso, em 1898, Evan começou a trabalhar na cidade de Mountainash, localizada ao norte de onde ele vivia. Quando ele deixou a sua casa, não tinha a mínima ideia do preparo espiritual que havia adquirido. Meu peito está ardendo em chamas, esperando por um sinal. Naquele tempo, apenas algumas pessoas compreendiam o poder da oração, muitos frequentavam a igreja apenas como um compromisso moral e não espiritual. Entretanto, não era assim com Evan. Por causa de seu desejo especial pelo Senhor, entregou-se de corpo e alma a uma vida de oração e intercessão. E isso era tão verdade que aos 20 anos ele era conhecido por alguns como sendo um místico lunático. As histórias a seu respeito se tornaram largamente conhecidas. Houve até mesmo boatos de pessoas que diziam o tê-lo visto parado ao lado da estrada, em exérrigo ao lado de transe, exprimindo profundos suspiros. Enquanto seus lábios se moviam sem que se ouvisse o som de sua voz, um também diziam que ele passava tanto tempo meditando na palavra de Deus que geralmente se esquecia de jantar. Às vezes ele ficava acordado até altas horas da madrugada, orando e discutindo com algum amigo sobre avivamento. Muitos pastores, preocupados, procuraram Evan para falar com ele sobre o seu estranho comportamento. Ele simplesmente lhes respondeu, eu fui movido pelo Espírito. Durante esse tempo, alguns amigos o apresentaram a um especialista, o D.T. Riusa. O médico então disse aos seus amigos que ele estava sofrendo de fana ou religioso. Certo cristão disse o seguinte sobre Evan. Nós geralmente tínhamos um tempo de leitura e oração, antes de apagarmos as ex. Naquelas ocasiões eu podia ouvir Evan clamando e gemendo em espírito, eu conseguia entender o que ele estava dizendo a Deus, e algum santo temor me emerre, e dia de lhe perguntar. 2. Embora as pessoas não entendessem os métodos de Evan, o poder espiritual que ele transmitia era indiscutível. Certa ocasião, ele viajou para a cidade de Boonlewels para participar de uma reunião de oração para a qual havia sido convidado. O coração das pessoas estava comovido por causa do poder manifestado na oração de Evan. Evan, após a reunião, o pastor veio conversar com ele e falou que devia considerar a possibilidade de trabalhar na obra do Senhor em tempo integral. Ele pensou seriamente a respeito e respondeu ao chamado. Por meio de sua igreja, Evan foi convidado a pregar duas vezes em todas as doze congregações, e suas mensagens tiveram uma grande aceitação entre os irmãos. Ele confidenciou a um irmão que o seu segredo divino era, pedi e ser-vos-a dado. Deposite toda a sua fé na promessa de Deus de lhe conceder o seu Espírito. 3. Durante esse período, Evan escreveu a um amigo, dizendo, Tenho orado a Deus para que ele batize a mim e a você com o Espírito Santo. 4. Pouco depois ele ficou tão extasiado pelo Senhor que sentiu a sua cama tremer. Então, depois dessa experiência, acordava todas as noites a uma da madrugada, para se envolver em uma comunhão divina. Então, orava por umas quatro horas, tornava a dormir às cinco da manhã, e se levantava novamente às nove, para ficar orando até o meio-dia. Em dezembro de 1903, Evan sentiu em seu coração que Deus havia planejado um grande avivamento para o povo da comunidade galesa. Durante uma pregação na igreja Moriá, ele disse, Eu levantei as minhas mãos e toquei labaredas de fogo. Meu peito está ardendo em chamas, esperando por um sinal. 5. Gostaria de chamar a sua atenção para uma coisa, o avivamento precisa estar dentro do seu coração, antes de chegar à igreja, cada. A Capela Moriá. Avivamento é único e não tem nada a ver com o anterior, mas com aquele através de quem ele começa. Durante aquele tempo, todas as denominações do país de Gales estavam orando por um avivamento, a igreja Moriá tinha uma forte linha calvinista e, por isso, Evenfk havia sido muito bem treinado na doutrina homem, pecado e salvação, os jovens seminaristas recebiam a orientação de que deveriam ouvir aos grandes homens de suas denominações e imitar o estilo de pregação deles. Contudo, Evenfk era uma exceção, embora tivesse sido aceito na escola bíblica, ele não conseguiu concluir seus estudos por causa do seu ardente desejo de orar e pregar. Quebranta-nos, quebranta-nos! O ano de 1904 foi um ano de muitas lutas para Even Roberts, ele estava dividido entre fazer o que as pessoas esperavam que ele fizesse, ou seguir o que sentia que o Espírito de Deus o estava orientando. Sidney Evenes, seu amigo mais chegado, participou de uma reunião de oração e notou-o de lá muito empolgado, contou a Even sobre como ele havia entregado totalmente a sua vida à obra do Senhor. A reação de Even, contudo, foi bastante estranha. Temendo não ser capaz de receber o Espírito Santo de maneira completa, caiu em uma profunda depressão um comportamento pelo qual ele seria conhecido durante todo o seu ministério. Ele estava tão consumido por esse pensamento que ninguém conseguia acalmar o seu coração. Então, em setembro, alguns amigos o convenceram a ir com eles para ouvir o grande evangelista Seth Joshua, sem que Even soubesse de nada. O R.E.V., Joshua estava orando por anos para que Deus levantasse outro Eliseu, alguém comum, que fosse revestido de poder. E Joshua recebeu exatamente o que pediu ao Senhor. Quando um poderoso avivamento veio por intermédio da liderança de Even Roberts, os renomados pregadores da Inglaterra e do País de Gales tiveram de se curvar ante aquele rude trabalhador mineiro, para poderem ver as maravilhas de Deus. Even permaneceu calado durante todo o culto de Joshua. Entretanto, assim que ele começou a pregar quebrântanos, quebrântanos, o espírito de Even se agitou dentro dele. Depois da reunião, o grupo foi para a casa de Joshua para tomar o café da manhã, mas Even se recusou a comer. Ele estava extremamente tenso e sério, pois tinha medo de que o Espírito Santo viesse sobre ele e que ele não conseguisse recebê-lo. Assim, mais uma vez, Even caiu em depressão. Em minha opinião, isso mostrou a falta de conhecimento de Even em relação à maneira de agir do Espírito de Deus. Essa pressão tão forte e anormal que ele colocou sobre si mesmo só serviu para levá-lo ao erro. Mais tarde na sua caminhada, precisamos entender que o Espírito Santo jamais se imporá a qualquer pessoa. Ele nunca nos oferecerá algo que não tenhamos como receber ou nos pedirá para fazer alguma coisa que não consigamos. Também não quer torturar a nossa alma, nem pressionar-nos ou forçar-nos a viver isolados. Deus, ele veio nos trazer poder para realizar a obra de Deus, e para conceder-nos ousadia, sensibilidade e força. Tudo o que temos a fazer e dizer-lhe, vem Santo Espírito, se a nossa vida necessita de alguns ajustes, ele irá mostrar-nos as áreas necessárias, bem como o plano divino para transformá-las. O reino dos céus é justiça, paz e alegria, RM 14.17, qualquer coisa além disso irá nos deixar desnorteados. Evan deixou a companhia de seus amigos e voltou para a igreja onde o R.E.V., Jacho havia dirigido a reunião, e enquanto ele estava ali, começou a responder a oração que o reverendo havia feito mais cedo. Evan clamava a Deus, dizendo, quebrantame, quebrantame, e durante essa oração de total submissão, ele recebeu a revelação do amor de Deus. Naquele dia ele se rendeu à vontade de Deus e permitiu que a compaixão do Senhor o enchesse. A descrição que um dos seus amigos fez dele durante aquele período foi uma partícula de rádio cujo fogo em seu interior estava ardendo. 6. Embora por muitas vezes parecesse que Evan Roberts estava sendo guiado para as coisas de Deus de forma artificial, também se podia dizer que ele tinha um grande amor pelo Espírito Santo e por seu mover na Terra. Um braço estendido da lua. De modo geral, Evan não era uma pessoa muito dada a visões, entretanto, em outubro de 1904, ele teve essa experiência pela primeira vez. Durante um passeio pelo jardim, em companhia de seu amigo Sidney Evans, Evan percebeu que o amigo estava em estado de choque, olhando fichamente para a lua. Então, Evan também olhou para o céu e perguntou, o que você está olhando, o que está vendo? Naquele momento, de repente, ele também viu. Era um braço estendido desde a lua, tocando o país de Gales. Na Terra, Evan já estava orando fervorosamente. Havia algum tempo pelo acréscimo de 100 mil almas para o reino de Deus e recebeu essa rara visão como uma resposta direta às suas orações. Mais tarde, disse a Sidney Evans, tenho uma novidade maravilhosa para você. Tive uma visão de todo o país de Gales sendo levantado até o céu. Estamos prestes a testemunhar o maior avivamento que este país já viu e o Espírito Santo está chegando, precisamos estar prontos, 7 e depois disso, ele ficou ainda mais determinado a dar início ao seu ministério. Ele estava pronto a investir todo o seu tempo e dinheiro no trabalho que estava à sua frente. Seu lema de que não podemos fazer nada sem o Espírito Santo 8, estabeleceu a prioridade para o resto do seu ministério. Às vezes essa sua posição era útil, outras, exagerada. Zeloso pelo Espírito Santo, às vezes Evans parecia sair pessoalmente em sua defesa. Certa vez, enquanto estava sentado, assistindo a um culto, colocou-se de pé de um salto, interrompeu o pregador, e acusou a congregação de falta de sinceridade e honestidade. Seus amigos ficaram preocupados com ele, enquanto outros o chamaram de lunático, e com a mesma rapidez com que ele se tornava exagerado, geralmente também voltava ao equilíbrio e orientava aos que estavam ao seu redor a buscar a paz com Deus, as chaves perdidas. Finalmente Evans conseguiu permissão para iniciar uma série de reuniões, e Orui começou no dia 31 de outubro como uma pequena reunião na igreja, rapidamente se transformou num grande avivamento que durou por duas semanas. O grupo começou com um pequeno número de crentes consagrados, que ouviram atentamente a mensagem de Even, desta vez, no lugar de pregar atrás do pulpe, o jovem avivalista andava para frente e para trás, no corredor da igreja, pregando e fazendo perguntas aos ouvintes que estavam sentados nos bancos. Esse era um sedimento desconhecido naqueles dias, o objetivo daquelas primeiras reuniões consagrar e treinar intercessores para o avivamento que estava por vir, e Even alcançou o seu alvo, ele cria que o avivamento viria através do conhecimento sobre o Espírito Santo, e que alguém deveria colaborar com esse Espírito para poder opinar com poder, até mesmo as crianças foram ensinadas a orar pela manhã e à noite, rara que Deus mandasse o Espírito Santo até a igreja Moriá, em nome de Jesus. Pouco depois o fervor dos cultos foi aumentando e Even enviou uma mensagem ao colégio bíblico pedindo mais pessoas para ajudá-lo. Fortes movimentos de intercessão enchiam os locais de reunião durante cada culto e, muitas vezes, as reuniões passavam da meia-noite. Houve uma ocasião que Even passou a noite toda em oração com a congregação, e não voltou para casa até o amanhã seguinte. Esse pequeno grupo de intercessores, dirigidos pelo jovem evangelista, transformou toda a comunidade. Algumas reuniões só terminavam por volta das quatro da manhã, com uma multidão esperando do lado de fora para a reunião de oração seguinte, às seis à manhã. Em dois anos, todos os moradores do país de Gales conheciam o nome Even Roberts. Durante todo esse tempo de avivamento, Even se recusou a ser reconhecido como líder. É repreendia a qualquer um que o procurasse como tal, e se recusava terminantemente a ser fotografado. Conta-se que uma vez ele chegou a esconder atrás do púlpito, quando o fotografe de um jornal veio para uma reunião munido é uma câmera fotográfica. Por isso, as únicas Joíos que temos dele hoje são as que pertencem à sua família. Alguém que esteve presente no avivamento que o que atraía as pessoas a Even, tá e mais que qualquer outra coisa, era a genuí humildade que ele demonstrava em todas as suas ações. Nove seus cultos eram marcados por risos, choros, danças, alegria e quebrantamento. Em pouco tempo, os jornais começaram a dar cibilidade a essas reuniões e o avivamento se... R, mou o acontecimento nacional, fevereiro de 1905 à medida que os cristãos de todas as denominações adoravam a Deus juntos. Debaixo do mover do Espírito Santo, as reuniões políticas foram canceladas. Os jogos de futebol não tinham jogadores no gramado e nem torcedores nas arquibancadas. Os teatros fecharam por causa do baixo número de espectadores, o movimento das casas de jogos e de bebidas caiu e as barreiras doutrinárias começaram a desaparecer. Dez até mesmo alguns repórteres se converteram naquelas reuniões. Ao mesmo tempo que o avivamento se espalhava com grande intensidade por todo o país de Gales, bares e cinemas iam sendo fechados. Os prostitutas passaram a frequentar estudos bíblicos, as pessoas passaram a pagar suas antigas dívidas e aqueles que antes gastavam egoisticamente todo o seu dinheiro com bebidas alcoólicas, repentinamente passaram a sustentar os seus familiares, tornando-os e assim, uma grande alegria para os seus. Nas reuniões de avivamento no país de Gales não havia grupo especial de louvor, nem cerimônias especiais, também não havia ofertas, inários, nem departamentos eclesiásticos, nem dirigentes de louvor, tampouco propagandas pagas para divulgar o movimento. Líderes de denominações, sedentos por mais de Deus, frequentavam as reuniões. Conta-se que em certa cidade, os pastores decidiram trocar de púlpito por um dia, na tentativa de derrubar barreiras denominacionais e promover a unidade no corpo de Cristo, até as mulheres, que naquela ocasião ainda não podiam desenvolver nenhuma atividade pública na vida da Igreja, foram convidadas a participar, contudo, agora podiam ser vistas orando e louvando a Deus abertamente, como consequência disso, Even chegou até mesmo a encorajar a quebra de barreiras raciais e nacionais. O avivamento no país de Gales se fundamentou em quatro pontos, 1, confessar todo o pecado conhecido, 2, trazer à luz todos os segredinhos ou qualquer coisa duvidosa, 3, confessar o Senhor Jesus publicamente, 4, e empenhar sua palavra de que obedecerá totalmente ao Espírito Santo. Even Roberts descobriu as chaves do avivamento, e se aquelas chaves foram importantes naquela época, certamente os são hoje em dia, creio que arrependimento é uma palavra um tanto quanto obscura na atualidade, por causa de questões sociais e atitudes erradas, ela perdeu muito do seu significado, algumas pessoas estão tão deslumbradas com a lei de Deus a respeito da graça e misericórdia, que negligenciam o restante das leus divinas, a graça e a misericórdia de Deus não nos dão licença para agir do jeito que a gente bem entender, não vivemos debaixo de uma graça e uma misericórdia baratas. A justificação que desfrutamos como crentes foi comprada pelo sangue de Jesus um preço grande demais para se definir em palavras, se não obedecermos, não a receberemos, o arrependimento nos trouxe para o reino de Deus, e é ele também que vai nos manter caminhando debaixo da nuvem do Senhor. Além disso, devemos amar a Deus mais do que amamos a qualquer outra coisa. Quando eu era um garoto, fiquei surpreso ao deixar de jogar basquetebol, afinal de contas, não há nada de errado com esse jogo, entretanto, naquela ocasião, eu já sabia o que Deus havia me chamado para fazer, abandonei esse esporte porque parecia que eu amava mais o basquetebol do que a oração, Deus já tinha planos para a minha vida, e eu concordei com eles, assim, a oração se tornou minha força inspiradora, não há nada de errado em aproveitar a vida, contudo, temos de ter certeza de que não amamos a vida mais do que amamos a Deus. Deus me fez forte e corajoso as reuniões de avivamento de Roberts eram diferentes de qualquer outra que o país de Gales já havia presenciado. No começo de uma dessas reuniões, duas moças foram até o púlpito da igreja, uma delas orou e clamou a Deus, pedindo que as pessoas se entregassem ao mover do Espírito Santo, em seguida a outra, depois de dar o seu testemunho e cantar, não conteve as lágrimas e caiu em prantos, eles chamavam isso de aquecer o ambiente, se a congregação manifestava curiosidade por saber por que Evan Roberts não havia voltado ao púlpito depois que as duas terminaram, bastava olhar para ele para entender, ele estava de joelhos, chorando e clamando a Deus, muitos diziam que não era a eloquência de Evan que quebrantava as pessoas, mas, sim, suas lágrimas, Frank Bartleman, em seu livro Azusa Street, Rua Azusa, cita uma testemunha que disse, enquanto Robert caía prostrado no púlpito, por causa da sua intensa agonia, muitos desmaiavam no meio da plateia. Durante as reuniões presididas por Evan, era muito comum ver os membros da congregação caírem de joelhos, de repente, e começarem a orar em alta voz, era como se ondas de alegria e arrependimento enchessem a igreja, as mulheres se prostravam, de joelhos, e os homens se deitavam nos corredores chorando, rindo e orando, tudo ao mesmo tempo, e enquanto durava esse mover do espírito, não havia nem leitura da Bíblia e nem instrumento musical sendo tocado, alguns se sentiam inspirados a se levantar e cantar hinos. Conta-se que os membros da congregação ficavam tão envolvidos com a presença de Deus que até mesmo se esqueciam de voltar à casa para jantar, naqueles dias não se ouvia nada comparado a isso ao sul do país de Gales. Com o passar dos dias, o culto da noite se tornou uma incessante reunião de oração, Evan Roberts podia ser visto subido e descendo o corredor da igreja, balançando os braços, batendo palmas e pulando. Apesar de o sucesso dele ter se tornado o assunto do momento na nação, muitos ainda não sabiam o que pensar a respeito dele, eles estavam acostumados às pregações exaltadas dos antigos ministros, e Evan nunca levantava a sua voz, ele chegou até a ser chamado de o pregador silencioso, quando ele não sentia a unção de Deus para pregar, permanecia em silêncio, em uma dessas ocasiões, Evan sentou-se na fileira de bancos da frente por umas três ou quatro horas e, depois, levantou-se e entregou por apenas quinze minutos. Naquela época, a maioria das pessoas estava acostumada com pregadores de rosto sério, carrancudo, Evan, no entanto, era o oposto disso, seu rosto estava constantemente irradiante, uma vez, quando um pastor leu uma lista com o nome de trinta e três pessoas que haviam aceitado a Cristo, Evan abraçou-o cheio de alegria, e disse, isso não é simplesmente glorioso. Como resultado desse avivamento, as livrarias da cidade não conseguiam ter esse, o que suficiente de bíblias, a própria indústria mineira galesa de carvão também raçou por algumas transformações, e que os cavalhos que trabalhavam ali haviam sido treinados a obedecer ordens que vinham seguidas de praguejamentos. Assim, com a conversão dos trabalhadores, perceberam que os animais precisavam ser treinados novamente, porque não entendiam as ordens sem que estivessem acompanhadas de palavrões. E óbvio que havia as preocupações de sempre, e uma dessas era que as pessoas começaram a murmurar por causa da falta de ordem nos cultos, Evan trabalhava ininterruptamente, sem nenhum descanso, quando lhe perguntavam se não estava cansado, respondia. Cansado, eu, de jeito nenhum, Deus me fez um homem forte e corajoso, posso enfrentar milhares, meu corpo está cheio de eletricidade dia e noite e não preciso dormir antes de uma outra reunião. 11. É documentado o fato de que Evan Roberts comia e dormia muito pouco durante os dois primeiros meses desse grande avivamento, na verdade, ele dormia uma média de apenas duas ou três horas por noite. Obedeça a esta ordem, descanse. Se temos o propósito de andar continuamente no espírito, precisamos obedecer as leus universais instituídas por Deus, e uma dessas leus é cuidar do nosso corpo físico. Embora o espírito seja mais forte que a carne, se não cuidarmos dessa carne, enquanto estivermos aqui no mundo, o corpo poderá sofrer um colapso, ou até mesmo vir a morrer, e se o corpo morrer, o espírito também terá de ir embora. Deus estabeleceu uma lei universal que diz que o nosso corpo precisa repousar e se alimentar de forma adequada. O próprio Deus descansou no sétimo dia, após concluir a obra da criação, e ele fez isso para estabelecer um princípio para nós seguirmos. Quando estou debaixo da unção de Deus, todo o meu ser recebe os efeitos. Sinto o meu corpo fortalecido e submeto a minha mente à vontade de Deus. Por quê? Porque a unção traz vida. Entretanto, as exigências físicas do meu corpo continuam, eu estando ou não sob essa unção do Senhor. Meu sangue ainda precisa de oxigênio e nutrientes, e minha mente continua precisando de descanso. Afinal de contas, ainda não recebemos o nosso corpo glorificado. Por isso, avivalistas que têm maturidade precisam aprender a cuidar do seu corpo físico. Você pode viver no mundo espiritual e operar na unção. Mesmo assim precisará descansar. Se não fizer isso, o desastre será apenas uma questão de tempo. O Espírito Santo nunca nos obriga a fazer alguma coisa. Ele nos guia. Não conseguiremos ouvir a voz de Deus com clareza e segui-la, se o nosso corpo estiver fraco e exausto. Geralmente pressão e necessidade estanque presentes quando o avivamento chega, porque as pessoas tomam conhecimento da sua verdadeira situação espiritual. Um avivalista precisa saber como liderar e também como descansar, para continuar a ser um instrumento importante para Deus. Creio que um dos principais motivos do ministério de Evan Roberts ter acabado tão cedo, foi o fato de ele não ter aprendido esse princípio. E não demorou para Evan começar a demonstrar sinais de cansaço emocional. Entretanto, apesar da sobrecarga, ele continuou a ir de cidade em cidade rogando aos moradores que se preocupassem com os perdidos. Todas as vezes que os seus amigos falavam com ele sobre a necessidade de descansar, ele reagia negativamente. E apesar de o seu corpo estar se desgastando rapidamente, o poder de Deus que emanava dele continuava a alimentar a fome das pessoas, um jornal noticiou certa vez que enquanto alguns gritavam, cheios de convicção de pecado, outros estavam literalmente tremendo. Manifestando o divino. Participar de uma daquelas reuniões dirigidas por Evan Roberts era uma experiência sobrenatural. Ele possuía a habilidade de introduzir as pessoas à presença do Espírito, de maneira que pudessem experimentar o seu poder como se fosse uma força quase palpável. Ele fazia com que até o crente comum se tornasse consciente do mundo espiritual, principalmente na área de pureza e santidade ao Senhor. E já que ele raramente pregava, Evan permitiu que três cantoras Annie Davis, Maggie Davis e S.A. Jones, viajassem com ele para participarem nas reuniões. Muitas vezes as canções que elas cantavam serviam de inspiração para a mensagem de Deus. E Evan repreendia a qualquer um que tentasse interromper os hinos. Ele cria que deveria dar ao Espírito Santo o papel principal nos cultos, e que ninguém tinha o direito de interromper o mover do Espírito. Sabia que, se permitisse uma interrupção, estaria aceitando o tipo errado de autoridade e de controle nas reuniões. Para Evan, o Espírito Santo não era uma força invisível, mas uma pessoa divina, que tinha todo o direito de ser louvada, adorada e obedecida. Chegou ao ponto de que, quando uma ou duas pessoas na congregação pareciam não estar participando ativamente do culto, ele se colocava de pé, e dizia, o Espírito Santo não pode se manifestar em nosso meio. Doze é muitas vezes chegava mesmo a ir embora da reunião. Os moradores das cidades e de localidades vizinhas geralmente chegavam em grande quantidade para assistirem às reuniões. Em uma cidade, com uma população de umas três mil pessoas, geralmente mil apareciam para assistirem às reuniões. Se não chegassem a tempo de conseguir um lugar para sentar, permaneciam do lado de fora para poderem, pelo menos, dar uma olhada. Admirados, os repórteres dos jornais comentavam que as cidades nunca haviam tido tantos visitantes como quando Evan Roberts as visitava. Rapidamente a notícia desse avivamento espalhou-se por outros países, pessoas e a África do Sul, Antiga Rússia, Índia, Irlanda, Noruega, Canadá e Holanda se apressaram para chegar ao país de Gales. Um grupo de americanos disse que estava ali só para poder dizer, eu estava presente quando os milagres aconteceram. Muitos vieram porque queriam levar um pouco daquele avivamento de volta para seus países. Comentou-se que durante aquele tempo Frank Bartleman, um jornalista e evangelista da Califórnia, escreveu para Evan e perguntou-lhe o que deveria fazer para levar o avivamento para os Estados Unidos. Eles trocaram correspondência durante muito tempo, e em cada carta Evan enviava alguns princípios sobre avivamento, ao . . . . A senhora Roberts, a casa de Evan em Lougor, o Sr. Roberts, o Sr. Evan Roberts, a Srita Roberts e o Sr. Dan Roberts. Monumento a Evan Roberts o avivalista galês. Mesmo tempo que o encorajava a buscar esse mover, garantindo-lhe, também, que o povo galês estava orando por eles. Mais tarde Bartleman se tornou um verdadeiro instrumento para escrever sobre os acontecimentos do avivamento da Rua Azusa, que aconteceu no sul da Califórnia, em 1906. Não há dúvida de que o avivamento do país de Gales desencadeou em todo o mundo uma verdadeira fome de Deus. confusão e ruína. Em 1905 a mente de Evan Roberts começou a ficar confusa. As críticas publicadas por um ministro congregacional perturbaram bastante o jovem avivalista, mas ele não desistiu. 13. Evan dizia sempre que gostaria de participar dos sofrimentos do mestre. Às vezes ele começava o culto de maneira gentil e alegre, mas de repente, dava um salto, começava a assinar com as mãos e repreendia severamente aqueles que não estivessem com o coração puro. Em seguida, ameaçava sair do culto. Evan comentou com seu amigo Sidney Evans que tinha medo de falar qualquer coisa que não fosse vinda do Senhor. Ele ouvia muitas vozes e, às vezes, não tinha certeza de qual era a de Deus, e quais eram provenientes de sua própria imaginação. Também estava constantemente examinando-se a si mesmo para ver se havia algum pecado não confessado em sua vida. O seu maior medo era de que as pessoas dessem a glória a ele e não a Deus. Certa ocasião, quando ele estava na cidade de Neat, alguns participantes do avivamento ficaram surpresos e desapontados com a inesperada decisão de Evans de permanecer em reclusão por sete dias, na casa de seu anfitrião. Durante todo aquele tempo ele não recebeu nenhum visitante e nem falou com ninguém. 14. À medida que o avivamento ia prosseguindo e as necessidades foram se tornando mais claras, Evan começou a agir através dos dons do Espírito Santo. Entretanto, por falta de conhecimento, o povo passou a chamá-lo de vidente, pois não entendiam como ele podia ser tão exato nas afirmações que ele fazia pelo poder do Espírito. Entretanto, em vez de parar de ensinar as pessoas a respeito dos dons do Espírito do Senhor, Evan simplesmente continuou a agir sob a poder dos dons. Algumas vezes quando ele estava pregando, parava de repente, olhava para a galeria e exclamava que alguém lá em cima precisava de salvação. Dentro de segundos, alguém que estava naquele lugar caía de joelhos clamando a Deus em arrependimento, e isso acontecia frequentemente nos cultos que ele dirigia. Às vezes ele falava sobre algum pecado específico, no qual alguém ali estava vivendo, e chamava a pessoa para que se arrependesse imediatamente. Outras vezes ele via, em espírito, alguém lá fora, em grande agonia diante de Deus. Então ele saía imediatamente do culto, direto até o centro da cidade, e encontrava a tal pessoa de joelhos, clamando por Deus. Entretanto, essas vozes que ele costumava ouvir, passaram a perturbá-lo grandemente. Porém, em vez de ouvir os conselhos dos líderes mais experientes, preferiu continuar seguindo apenas os sinais e a ignorar sua inquietação interior. Foi nessa época que Evan sofreu seu primeiro colapso emocional e foi obrigado a permanecer na casa de um amigo e cancelar suas reuniões. Obstáculos chegando, e indo embora. Quando as pessoas ouviram que ele havia cancelado as reuniões, ficaram ofendidas e desapontadas. Por isso, apesar de gravemente cansado, Evan se deixou levar pela pressão e remarcou as reuniões. Porém, como já era de se esperar, durante as reuniões ele ainda estava com a mente meio confusa e, por isso, acontecia de repreender severamente a multidão. Chegou até mesmo a apontar para os ouvintes e dizer, obstáculos chegando, e, obstáculos indo embora. As pessoas começaram a ficar mais preocupadas com os conflitos que ele estava demonstrando, do que com a fome que tinham o de Deus. Depois disso, as reclamações e críticas sobre Evan começaram a chover, vidas de todos os cantos do país de Gales. Passaram a chamá-lo de hipnotizador, exibicionista, e de ocultista. Em resposta, Evan Roberts começou a condenar a todos na congregação, pelo coração frio de um ou dois que apareciam para as reuniões. Certa ocasião chegou até mesmo a condenar a alma de um homem, e proibindo qualquer pessoa de orar por ele. As críticas e as acusações se espalharam como fogo, todos os dias chegavam novos e cruéis ataques através dos jornais e de cartas, e em cada nova reunião apareciam muitos agnósticos que o chamavam, de maneira desafiadora, de portador de fogo falso, onde profano, os amigos tentavam justificar seu comportamento dizendo que ele era um jovem e inexperiente pregador e, por isso, sujeito a cometer os erros da juventude. Não demorou muito e Evan Roberts sofreu outra crise física e emocional, e para a alegria dos seus críticos, cancelou todas as suas reuniões. Ele foi classificado de desequilibrado e, por isso, as pessoas que haviam se convertido durante o avivamento começaram a se perguntar se não haviam sido enganados pelo diabo. Em resposta àquele seu estado, um psicólogo que o examinou fez o seguinte comentário, nosso organismo não pode suportar tantas tensões cruéis, e nem choques violentos e repetitivos, que deixam os nervos abalados e o corpo e o cérebro em um estado de total exaustão. Quinze depois disso, Evan entrou num período de silêncio, grande glória, grande pressão. Em decorrência da forte pressão por parte dos críticos, as pessoas que apoiavam Evan enviaram vários pedidos à sua secretária, pedindo que ele voltasse a ministrar. Então, após um curto espaço de tempo, ele concordou em aceitar os convites, e publicou no jornal o itinerário das reuniões. No dia de sua primeira reunião, as ruas estavam abarrotadas de gente, centenas de pessoas chegaram mais cedo para conseguirem um lugar. Quando estava quase na hora de começar, sua secretária subiu ao púlpito e leu uma nota de Evan, onde estava escrito, diga às pessoas que eu não vou poder comparecer à reunião, o espírito me impede de ir e, por isso, não posso pregar. 16 Houve uma grande manifestação de revolta e desapontamento entre os presentes. Dessa vez, nem mesmo os amigos de Evan puderam apoiar esta alegada direção do espírito, tudo o que puderam dizer era que ele estava sob forte pressão. Evan se fechou em um lugar afastado para dedicar tempo à palavra e à oração. Então, após mais um breve período de descanso, retornou ao Ministério Público, dessa vez, porém, os resultados pareceram como os dos primeiros dias de avivamento. Evan viu a si próprio como o mensageiro especial de Deus, que despertaria as igrejas para a sua tarefa de salvar a nação. E novamente uma severa crítica se levantou. Evan, que já não era mais conhecido pela sua mansidão, passou a repreender abertamente a líderes renomados. Chegou mesmo a dizer, em uma igreja em que estava ministrando, que ela não estava alicerçada na rocha. E foi um duro golpe para os homens desta mesma igreja que, durante uma reunião souberam que Evan iria substituir o pastor ausente. Ele precisou enfrentar centenas de homens insatisfeitos. Quando chegou, preferiu não subir ao púlpito. Em vez disso, ficou sentado, em silêncio, por duas horas. E como as críticas dos outros pastores presentes eram claramente ouvidas, Evan se levantou e deixou a capela. Quando o pastor da igreja retornou, prometeu que as reuniões continuariam em paz e pediu aos seus ministros que se conduzissem de maneira pacífica. Evan voltou, e quando assumiu o púlpito, sorriu e exortou-os a examinar Ezequiel 34, que fala sobre o verdadeiro pastor. Por causa da condição física debilitada de Evan, suas feridas emocionais se tornaram mais difíceis de serem curadas, e qualquer coisa o deixava perturbado. Tomava como ofensa pessoal quando ouvia falar de pessoas convertidas afugentando o diabo ou seguindo curandeiros e profetizas. Por causa disso, ficava deprimido a maior parte do tempo. O ponto crítico da decadência de Evan foi quando ele voltou para o norte do país de Gales, no verão de 1906. Ele foi convidado a participar de uma convenção de Páscoa, em Keswick, para pastores e líderes de igreja. Foi lá que Evan falou sobre o seu novo peso, que era a identificação com Cristo por intermédio do sofrimento. Depois dessa convenção ele ficou tremendamente desgastado e entrou em crise novamente. Entra Jezabel. Durante as reuniões de Keswick, a senhora Jessie Paine Lewis, uma mulher rica e influente da sociedade inglesa, se apresentou a Evan. Ela também era uma pregadora, mas o seu trabalho havia sido rejeitado pelos galeses por causa de sérios conflitos doutrinários. Eles rejeitaram o seu ensino de sofrimento e cancelaram o seu ministério em sua nação. Quando ela ouviu a mensagem de Evan sobre a cruz, decidiu associar-se a ele para conseguir a aprovação do avivalista. Ela confidenciou a amigos que Evan havia sido muito machucado e que precisava de algum tipo de escape. Em seguida, convenceu Evan de que ela tinha uma excelente posição social e que ele era um excelente pregador, mas que vinha sofrendo injúrias por causa disso. E no seu estado de fraqueza, Evan sucumbiu à influência dela. Menos de um mês depois de estar sempre às voltas com Paine Lewis, ele sofreu o seu quarto e mais grave colapso nervoso. Cartas encontradas mais tarde mostraram que Paine Lewis tinha segundas intenções para se aproximar de Evan Roberts. Ela usou o nome dele diversas vezes para defender seus próprios métodos e crenças, e também disse aos ministros do país de Gales que estava tão ferida pela opinião deles a respeito dela e de seus ensinamentos, que não o pretendia voltar mais ali, e acrescentou que seria melhor para Evan que ele também se mantivesse afastado. O senhor e a senhora Paine Lewis, daquele país, porque ele, da mesma forma que ela, estava muito machucado para conseguir fazer qualquer coisa. Depois do que a senhora Paine Lewis disse, levou Evan rapidamente e em segredo, de trem, de sua amada terra natal e do lugar onde Deus o havia chamado, ela e seu marido levaram para o seu estado, Woodlands, na Inglaterra, ali construíram sua nova casa, toda voltada para as necessidades do seu hóspede, construíram um quarto para ele, servido por uma escada particular e com outro quarto anexo para ele fazer suas orações, e foi ali que o grande evangelista ficou confinado a uma cama. 1º Reis 21 Durante o tempo que Evan Roberts estava em Woodlands, Paine Lewis o visitava diariamente, ele a ouvia, cheio de respeito, enquanto ela lhe falava dos equívocos e julgamentos errados feitos por ele no decorrer do seu ministério, entretanto, Evan não era capaz de discernir que tudo que ela lhe dizia era baseado unicamente nas opiniões dela. Certa vez, um pastor tentou ser recebido por Roberts, pois queria colher informações para colocar em um livro, contudo, foi impedido por Paine Lewis, e ficou muito irado ao ver o total controle que ela mantinha sobre os assuntos do pregador, convencido de que ela havia destruído toda a efetividade do avivalista, escreveu-lhe dizendo que Paine Lewis e todos aqueles que trabalhavam com ela haviam feito de tudo para estragar a eficácia dele, 17 As cartas desse pastor foram interceptadas por Paine Lewis e nunca chegaram às mãos de Evan, outras cartas também ficaram sem nenhuma resposta, o que levou à ampla circulação de rumores sobre o desaparecimento de Roberts, 18. Como Paine Lewis o aconselhasse durante a sua reclusão, aproveitou para questioná-lo a respeito dos dons sobrenaturais que operavam através dele, ela afirmou que a depressão dele havia sido causada por aquelas manifestações espirituais, e denunciando esses dons manifestos através de Evan, Paine Lewis disse que, a não ser que ele tivesse convicção de que o seu eu já havia sido totalmente crucificado, ele tinha se enganado a respeito dos dons do espírito, assim, debaixo de grande condenação, Evan Roberts finalmente concordou o que todo o as operações sobrenaturais que ele havia experimentado não poderiam ser de Deus, então concluiu que, além de ter confundido multidões, ele também havia sido enganado por aquelas manifestações sobrenaturais. Influenciado pelos conselhos da senhora Paine Lewis, Evan decidiu que, daquele dia em diante, nunca mais acreditaria em nenhum mover sobrenatural, e concluiu que, para que o Espírito Santo pudesse agir através de qualquer cristão, seria necessário que ele ou ela possuísse uma sabedoria e uma experiência muito maior do que a que ele teve, o estado de depressão de Evan era extremamente delicado e foi só piorando por causa das constantes críticas e provocações de Paine Lewis. Fico imaginando se Evan não levou em consideração as milhares de pessoas que se chegaram a Deus e nasceram de novo por causa dos seus bons, será que ele se esqueceu das multidões que vieram de outras nações para receber a sua administração e, depois, levá-la de volta para ser ministrada em seus países? Creio que, sem dúvida, ele ouviu relatos tremendos de despertamentos, vindos dessas nações. Também fico me perguntando se ele se lembrava das multidões, esperando nas ruas e desejosas de um toque, tudo porque ele tinha sido um canal de Deus, limpo, usado pelo Espírito Santo, será que ele nunca pensou que o que provocou o seu distúrbio foi a sua falta de descanso, e não uma falta de consagração, será que ele pensou que os erros que ele cometeu em suas fases de exaustão, eram capazes de anular todos os frutos do seu ministério? Se algum dia ele pensou sobre isso, o pensamento nunca chegou a ser colocado em ação, assim, o equipamento espiritual que ele havia recebido como resultado do seu chamado, ficou severamente danificado para qualquer manifestação futura. Pregar? Nunca mais! Defrontando-se com muitas críticas por causa da maneira com que agia com Evan Roberts, Penn Lewis escreveu para um respeitado avivalista, nessa carta ela dizia como ele necessitava ser protegido e que estava amadurecendo a um nível bastante elevado, percebendo como havia sido enganado, mais tarde ela escreveu a essa mesma pessoa, desta vez afirmando o quanto Evan havia crescido espiritualmente, e que podia ver como os dois haviam sido especialmente treinados para uma obra muito especial. Em minha opinião, parecia que a senhora Penn Lewis estava usando a força e o chamado de Evan para se promover, por meio de registros anteriores, sabia-se que ela não possuía nem o poder, nem o caráter e nem o chamado para fazer sozinha, o que vinha fazendo, por isso, acredito que ela precisava de algo que pudesse provar sua eficácia espiritual, e esse algo foi Evan Roberts, se ela conseguisse uma parceria com ele, depois seria fácil também compartilhar o seu púlpito. Apesar de Evan permanecer isolado na casa de Penn Lewis, um pastor e um amigo tinha permissão de visitá-lo, e à medida que o aconselhavam e oravam com ele, foram de grande influência para a sua recuperação, o amor deles ajudou a encorajá-lo espiritualmente, entretanto, ainda levou um ano até que aquele pregador emocionalmente destruído fosse capaz de, fisicamente, se colocar de pé e andar. Após um ano, um conselheiro médico disse a Evan que ele nunca mais deveria subir a um púlpito novamente, poderia até fazer aconselhamentos informalmente, mas foi advertido a não pregar novamente, obviu que, por outras razões que não apenas de saúde, Penn Lewis concordou plenamente. Sem saber das reais condições físicas de Evan, os galeses que haviam se convertido durante o avivamento estavam muito magoados, pois se sentiam abandonados pelo seu líder. Mais ou menos um ano depois da partida de Evan para o Odland S, alguns amigos, preocupados, acusaram Penn Lewis de que ela tinha sido muito reticente em revelar a natureza do relacionamento deles, Evan respondeu à desaprovação deles dizendo que estava ali por sua livre e espontânea vontade, chegou mesmo a dizer que Penn Lewis era uma pessoa enviada de Deus e que o trabalho dela só podia ser compreendido pelos fiéis de Deus, cujos olhos foram abertos pelo Senhor, 19 porém, infelizmente, mesmo tendo seus olhos bem abertos, era Evan que estava se recusando a ver rompendo laços de sangue. Logo depois disso, Evan começou a recusar receber até mesmo a visita de seus parentes mais chegados, quando sua mãe ficou gravemente enferma, não lhe deram a notícia por causa de suas condições emocionais, parece que quem decidiu isso foi Penn Lewis, porém, uma vez que seu pai veio visitá-lo, não foi ela, mas sim o próprio Evan quem se recusou a falar com ele, a razão que ele deu para não ver o pai foi que havia sido separado para uma tarefa altamente espiritual e que, por isso, tinha sido obrigado a esquecer laços de sangue, 20. Gostaria de mencionar algo muito importante aqui, nunca corte relações com sua família, quer queira, quer não, olhá-los nos olhos é extremamente relevante, muito do que você é hoje, ou é graças às orações de sua família, o velho ditado que diz que o sangue é mais denso do que água é muito verdadeiro, quando todas as forças do inferno se voltam contra nós, podemos contar com a nossa família para nos amar e se importar conosco, especialmente se fomos criados em um lar cristão, quando rompemos nossos laços de sangue, estamos lançando fora parte da nossa própria herança, por alguma razão, parece que os pregadores podem ser facilmente enganados nessa área, principalmente se acharem que sua família não é espiritual o bastante para eles, John Alexander Doe também passou pela mesma situação, e por um certo período de tempo, chegou até mesmo a rejeitar o seu sobrenome, nunca chegaremos a ser tão espirituais a ponto de nos esquecermos o que diz o mandamento da palavra de Deus, honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que ativa bem, e vivas muito tempo sobre a terra, EF 6.2, 3RC. De acordo com as escrituras, se você desonrar a sua família, perderá sua paz e seus anos de vida poderão ser encurtados, se você se acha muito espiritual para a sua família, então, ame-a ao ponto de querer elevar o seu nível espiritual, mas nunca desista dela. Guerra contra os Santos Durante aqueles anos de reclusão, Pema Lewis aproveitou-se da unção de Evan Roberts e escreveu vários livros, o primeiro deles, Warren T. H. Sainte's, Guerra contra os Santos, foi publicado em 1913, ela afirmava que o livro havia sido resultado de seis anos de muita oração e experiência com a verdade, acredita-se que tal obra tenha sido fruto do trabalho dos dois, mas ela recebeu os créditos sozinha, e ficou melhor assim, planejado para ser um manual completo de respostas sobre problemas espirituais, o que essa obra veio a ser foi, em vez disso, um verdadeiro ajuntamento de confusão espiritual. Mais ou menos um ano depois da publicação desse livro, o próprio Roberts o condenou, ele disse a alguns amigos que tal obra era uma arma fracassada que havia confundido e dividido o povo de Deus. Embora mais tarde a opinião de Evan tenha finalmente mudado, durante os anos em que o livro Guerra contra os Santos estava sendo escrito, ele parecia encantado por Pema Lewis, ele disse, não conheço ninguém que tenha o mesmo conhecimento que ela tem a respeito de coisas espirituais, ela é uma veterana em assuntos celestiais, 21 a essa altura da recuperação de Evan, a senhora Pena Lewis o convenceu de que o seu sofrimento havia sido um plano de Deus para equipá-lo no combate aos poderes satânicos, e treinar a outros para batalhar, como resultado, ela o persuadiu a traduzir para o galês as revelações dela sobre batalha espiritual e também a escrever livretos dessas revelações em inglês. É impressionante ver como uma rivalista nacional, que antes fora tão forte e invencível pelo poder do Espírito Santo, pode ser tão subjugado, dominado e enganado dessa maneira, os relatos bíblicos sobre Elias e Jezabel, Sansão e Dalila continuam a se repetir através da história. Sermões nas sombras A recém-formada equipe, composta por Roberts e Pena Lewis, também publicou uma revista chamada TH Overcomer, O Conquistador, que foi idealizada por ela, onde Evan escrevia um artigo e ela o restante da edição. Para mim, essa revista era simplesmente mais uma ferramenta para ajudar Pena Lewis na sua constante necessidade de conferir peso e popularidade ao seu trabalho. Ela atacava antigos grupos pentecostais e classificava suas práticas como sendo satânicas, com uma lista de aproximadamente 5 mil assinantes. A revista circulou pela Grã-Bretanha, Europa, América do Norte, África do Sul, Coréia e China. Em finais de 1913, Pena Lewis adoeceu e Evan escreveu a maior parte da revista, durante o tempo que ela ficou afastada. Mais tarde, alguns meses depois de ter a sua saúde recuperada, ela anunciou que estava fechando a revista, pois havia decidido rabalhar com o que chamou de conferências dos obreiros cristãos, nas quais ela iria ministrar. Durante essas conferências, Evan ficaria em um local de oração e, de vez em quando, poderia aconselhar algum grupo. Ela justificou essa atitude dizendo que os médicos dele haviam dito que ele nunca mais deveria se colocar atrás de um púlpito. Assim, Evan se submeteu e usava seus dons apenas em aconselhamentos. Um dos que participaram em um desses grupos de aconselhamento, disse o seguinte, o que mais me deixou impressionado foi o discernimento preciso de Evan Roberts. Ele raramente se engana em seus diagnósticos e discernimentos espirituais. Então, como podia alguém, que já havia sido tão invencível pelo poder do Espírito Santo, e que contestava a qualquer um que não concordasse, ser agora confinado a algumas simples sessões de aconselhamento? Com o passar dos anos, as conferências de Pen-Luis foram se tornando cada vez menos populares. Quando elas diminuíram, Evan encontrou uma saída na escola de oração, que surgiu por causa do relógio de oração, instituído durante a convenção de Swansea de 1908. Nessa escola, Evan ensinava como orar pela família, pelos pastores e pelas igrejas, e também escreveu artigos sobre os vários aspectos e categorias da oração. Muitos pastores comentaram que tudo o que sabiam sobre oração, haviam aprendido com os ensinamentos dele. Evan reviveu quando começou a falar sobre oração, aquela escola acendeu uma nova chama dentro dele. Algum tempo depois ele desligou-se do relógio de oração e retornou secretamente para a sua vida pessoal de oração. Por algum tempo, muitos se reuniram com ele no seu quarto de oração, na casa de Pen-Luis. Depois, afastou-se do grupo e preferiu interceder sozinho, diante do Senhor. Certa vez comentou com um amigo, gostaria de alcançar um grau na oração onde minha vida não fosse nada mais do que uma constante oração, de manhã até a noite. Evan vibrava com o seu chamado para uma vida de intercessão, e seu ministério de oração era direcionado aos crentes e líderes cristãos de todo o mundo. Quando um grupo de oficiais do Exército de Salvação francês lhe perguntou sobre batalha espiritual agressiva, ele respondeu. Em Lucas não está escrito pregar sempre e nunca esmorecer, mas, sim, orar sempre e nunca esmorecer. Pregar não é difícil, porém, enquanto você ora, está a sós, em algum lugar solitário, lutando numa batalha de oração contra os poderes das trevas. Fazendo isso você conhecerá o segredo da vitória. 22. Acredito que essa declaração fortaleceu a decisão de Evan de deixar o Ministério Público. De fato, ele se tornou tão desprendido do gênero humano que não conseguia mais se relacionar com as pessoas. Penn Lewis escreveu o seguinte a respeito dele. As pessoas que estão ao redor dele não conseguem manter uma conversa com ele mesmo se estiverem na mesma casa. 23. Evan Roberts permaneceu morando na casa de Penn Lewis durante oito anos. A vida de Evan era muito complexa. Acho interessante o fato de que, mesmo que a senhora Penn Lewis tenha usado a influência do Ministério dele em favor dos seus próprios interesses ocultos, Evan obviamente permitiu isso. Creio que no início ele não tinha muita escolha, por causa de suas condições de quase inválido. Entretanto, o jovem avivalista permaneceu na casa dela por um período de oito anos. Isso me deixa com um monte de interrogações. Será que a casa dela era uma espécie de zona de conforto para ele? Teria ele perdido toda a confiança em sua imagem pública, porque ele não voltou para sua casa? Será que suas crises emocionais fizeram com que ele se sentisse mais seguro com outra pessoa no controle? A única coisa da qual podemos ter certeza é que ele escolheu sair de cena da vida pública, e que a casa de Penn Lewis era o lugar onde ele queria ficar. Será que teremos outro avivamento? Não se sabe exatamente como ou por que Penn Lewis e Evan Roberts se separaram. Primeiro, em 1920, foi falado que ele não estava mais contribuindo em nenhum dos escritos dela. Quando lhe perguntavam a respeito do sumiço dele, ela respondia, é algo digno de nota ao fato de que o Sr. Roberts não tenha mais tido condições de fazer parte do ministério. Entretanto, o seu trabalho está sendo realizado por outras pessoas. 24. Então, algum tempo entre 1919 e 1921, Evan se mudou para Brighton, em Sussex, Inglaterra. Ele comprou uma máquina de datilografar e começou a escrever muitos livretos. Contudo, seus escritos eram desorganizados e muitas partes das escrituras estavam citadas fora do contexto. Aqueles livretos nunca foram um sucesso. Evan escreveu a vários amigos de sua terra dizendo de como nunca havia se esquecido do amor e do apoio deles. Naquela época a Inglaterra e o país de Gales estavam cruelmente divididos e Evan sabia que regressar à sua cidade não seria nada fácil sem o apoio e a permissão dos cidadãos do seu país. Além do fato de Evan haver saído de lá, os crentes que haviam se convertido no avivamento ocorrido ali ainda estavam feridos e ofendidos com o que haviam lido no livro Guerra contra os Santos. Para eles, era como se o seu líder houvesse contradito tudo aquilo pelo que havia batalhado. Agora os galeses não sabiam o que pensar do jovem avivalista. Achavam que conheciam o seu coração, mas não tinham como explicar suas atitudes. Ele escreveu a sua denominação, parabenizando o pastor que havia sido empossado. O ministro ficou muito contente de receber a carta e perguntou se poderia publicá-la como forma de quebrar aqueles dez anos de silêncio de Evan. O avivalista permitiu e foi convidado a retornar ao país de Gales a qualquer hora que desejasse. Em 1926, o pai de Evan Roberts caiu doente. Quando ele retornou para casa para visitá-lo, sua famunha o recebeu muito bem. Todos os membros estavam felizes em vê-lo e asseguraram que tudo estava perdoado. E enquanto ele estava ali, alguns membros de uma igreja o convidaram para pregar em uma reunião. Obviamente esquecendo-se dos conselhos do médico, Evan aceitou. E ao mesmo tempo em que a congregação ficou surpresa com a sua aparência de homem de meia-idade, também reconheceram o poder do Espírito Santo que ainda ressoava em sua voz. O povo ficou tão empolgado que começou a espalhar o seguinte boato por todo o norte do país de Gales. Será que teremos outro avivamento? A senhora Penlouis faleceu em 1927, por causa de uma doença nos pulmões, e já havia algum tempo que Evan estava sentindo falta da sua terra. Assim, após a morte dela, voltou de vez para casa. É interessante notar que, embora ele tivesse começado a visitar a sua terra havia há algum tempo, mudou-se da Inglaterra somente quando M.N. Lewis faleceu. O lugar ficou cheio de luz. O pai de Evan Roberts morreu em 1928. Durante o culto fúnebre, Evan fez algo inesperado. Quando as pessoas estavam tristes, falando sobre as qualidades do seu pai, o avivalista repentinamente interrompeu a cerimônia, e disse, isto não é uma morte, mas sim uma ressurreição, e nós vamos ser testemunhas dessa verdade. Mais tarde, alguém fez o seguinte comentário sobre aquele acontecimento. Naquele dia, parecia que tínhamos sido atingidos por uma descarga elétrica. A sensação era de que, se Evan tivesse continuado a falar, teria começado outro avivamento naquela hora, e com certeza houve um breve avivamento, os diáconos de Moria convidaram Evan a participar de um culto especial, e quando ele decidiu pregar, a maravilhosa notícia percorreu todo o país de Gales, os visitantes afluíam em grande quantidade para o norte do país, e os moradores locais correram para a igreja. Logo após o expediente, duas horas antes do início do culto a igreja já estava cheia, do lado de fora, na rua, já havia se juntado uma grande multidão, os jovens estavam ansiosos para ouvir o homem de quem seus pais haviam falado tanto, então, Evan calmamente falou à multidão, em seguida, saiu e falou também aos que estavam do lado de fora. Durante esse breve período de tempo, ele visitou várias igrejas e exortou o povo contra a asfixia materialista que havia penetrado lentamente dentro da igreja, certa vez, os pais de uma criança a trouxeram até o local de oração onde Evan se encontrava, quando ele orou pela criança, o lugar onde estavam encheu-se de luz e da presença de Deus, e os pais começaram a louvar ao Senhor em alta voz, logo, logo alguns trabalhadores ali perto ouviram e deixaram o serviço para se juntarem a eles, pessoas que estavam fazendo compras naquela mesma região também ouviram a comemoração e correram para o local, a fim de participarem, em pouco tempo havia tal aglomeração de pessoas que os carros não podiam circular nas ruas, segundo o relato de uma testemunha, Evan orou por cura e libertação e também profetizou, entretanto, dizem que ele repreendeu abertamente alguém que tentou falar em línguas, apesar disso, alguns chegaram a pensar que Evan Roberts havia se tornado pentecostal, curas, conversões e orações respondidas foram os resultados mais comentados desse pequeno avivamento, um ano depois, Evan desapareceu totalmente da vida pública, uma imagem vaga do sucesso, por volta de 1931, Evan já era um homem quase desconhecido e morava em um quarto que havia sido providenciado pela senhora Azuel Williams, a única coisa que ela queria era garantir e paz de espírito, ele passou seus últimos dias escrevendo poesias e cartas para os pastores, escrevia diariamente em seu diário e, como forma de passatempo, assistia a esportes e a filmes, em maio de 1949, pela primeira vez na vida Evan teve de ficar de cama durante um dia todo, nas anotações de seu diário, em determinado dia do mês de setembro de 1950, estava escrita a seguinte palavra, doente. Evan Roberts foi sepultado no dia 29 de janeiro de 1951, com a idade de 72 anos, foi sepultado em um pedaço de terra que sua família tinha no cemitério, localizado atrás da Capela Moriá, ao norte do país de Gales, alguns anos depois, foi levantado um monumento em sua homenagem, em frente daquela igreja, em reconhecimento aos seus esforços no sentido de incentivar o avivamento. Só o funeral dele já foi um marco, centenas de pessoas que amavam Evan Roberts, mas que haviam perdido contato com ele, no decorrer dos anos, compareceram e cantaram os hinos favoritos do avivalista. Entre os muitos tributos dedicados a ele, o do TH e Western Meio, o Correio Ocidental, foi o que melhor o definiu, estava escrito. Ele foi um homem que experimentou coisas singulares, na sua juventude parecia que ele segurava a nação na palma de suas mãos, ele aguentou pressões e passou por grandes mudanças no seu modo de pensar, mas suas convicções religiosas permaneceram firmes até o fim. Com certeza, Evan Roberts foi um grande avivalista que teve nas mãos as chaves do despertamento espiritual, ele conduziu um tremendo mover do espírito no país de Gales, entretanto, 40 anos mais tarde não se podia encontrar nem mesmo um vestígio desse avivamento em sua terra, isso iria permanecer simplesmente como uma lembrança no coração daqueles que experimentaram esse mover. Mas, por que apenas uma lembrança? Porque um homem sozinho não pode carregar o peso de um avivamento, ele pode liderar o mover de Deus, mas as pessoas também têm de fazer a sua parte, se o mover de Deus desaparece do meio do povo é porque, em parte, as pessoas não perseveraram no que receberão, portanto, estamos cometendo um erro se culparmos unicamente o líder. Existe uma enorme quantidade de perguntas sem resposta a respeito da vida de Evan Roberts, alguns acreditam que ele foi ordenado por Deus para um ministério público de apenas dois anos e, depois, foi chamado para gastar o resto de sua vida em oração e intercessão pelo mundo inteiro. Se isso fosse toda a verdade, creio que ele teria morrido como um homem muito feliz. Contudo, algumas poesias em tom depressivo foram encontradas escritas em seu diário. Quando ele estava em seus 60 anos, ele se perguntava se ainda existia algum propósito em sua vida. Sua reação era uma mistura de perdas pessoais, solidão e fracasso. Parecia que estava constantemente procurando saber qual o papel que ele deveria desempenhar. Acredito que ele possuía as verdades espirituais que abalariam o mundo, mas estas verdades ficaram apenas em seu coração. Parece que nunca encontrou realmente as chaves do equilíbrio emocional. Evan desejava que sua personalidade desaparecesse, por isso, repetia sempre, eu não quero ser visto. Mesmo assim, em minha opinião, a fraqueza do seu estado emocional fez com que ele fosse mais visto do que se tivesse assumido a liderança com autoridade próprias do mover de Deus. Para suportar o peso que vem com a liderança de um avivamento, especialmente para uma nação, todas as três partes do ser humano, espírito, alma e corpo precisam ser fortalecidas. Assim, podemos perceber, por meio da vida de Evan, que avivamento é mais do que revelação espiritual. Fome espiritual e revelação estão sempre presentes nos despertamentos. Porém, somos mais do que seres espirituais. Por essa razão, o corpo humano e as emoções precisam ser fortalecidos através da palavra de Deus, para podermos manter o avivamento na Terra. Seu trabalho para Deus não precisa, necessariamente, fracassar ou ser interrompido. Fortaleça o seu corpo, cuide da sua alma, e renda o seu espírito ao plano de Deus. Você pode ter avivamento em sua nação e fazer com que ele permaneça. Capítulo 3 – Evan Roberts Referências Umbrimor Piers de Holmes